Olha aqui rapaz, quero mostrar pra vocês a revista O Mundo do Cinema Que o Rogério Gonçalves tá aqui ó, olha aqui Bonitão, bonitão, também não né E o Rogério As duas mãos pra cima com charme e elegância Isso, perfeito Agora você me faz uma gentileza, vem um pouquinho mais pra cá Um pouquinho mais, isso aí tá ótimo Tô tentando fotografar aqui minha modelo e você tá me atrapalhando Vamos lá Adelita Não, só um minutinho Adelita Espera aí, você tá me xingando porque eu tô trabalhando Não, porque você, pensei que você tá tirando foto de mim, você não tá? Não, é da minha modelo lá Por que você tá me avisando?